Olá gente, tudo bem? Ótimo dia pra você. Você que estava assistindo aí o Sábado Animado na nossa programação da TV Norte Amazonas, muito obrigado pela audiência, viu? Obrigado também pelo carinho, você que entra em contato com a gente, envia sua selfie pra gente. Muito obrigado, nosso número está na tela pra você também, é claro, participar do programa de hoje. Eu quero logo mandar um abraço, um beijão pra Silvia, que hoje completa 25 anos. Todos, parabéns, viu? Parabéns, felicidade, muito obrigado pela companhia. Todo sabadão vocês têm esse encontro marcado com o programa. Aqui tem ofertas, dicas e é claro, a tua participação, participando também de todos os prêmios e sorteios do programa. Eu começo muito bem o programa de hoje diretamente aqui da Nobel Tintas. Isso mesmo, uma dica especial pra você que está pensando aí em transformar o seu quarto, pintar o quarto do seu filho, dar mais cor aí pra sua vida e também pra sua casa. Já, já eu tenho essa dica imperdível pra você aqui no programa, a que tem de hoje. Então vamos fazer o seguinte, você pode mandar o seu WhatsApp agora lá pro Maná Delivery, valendo essa deliciosa barca. Você que quer ganhar, viu? Manda seu WhatsApp agora, quem sabe não é você que vai levar essa delícia pra sua casa. Então vai participando aí, vai mandando seu WhatsApp. Tenho certeza absoluta que você vai amar o programa de hoje com muitas dicas. Pra você que está precisando economizar, esse é o canal certo, esse é o programa ideal pra você. Então vamos fazer o seguinte, Nobel Tintas é a dica pra você que está precisando de economia e também dicas pra sua pintura. Confere aí. É dica de compras que você quer, eu estou a todo vapor, porque hoje é sábado, sábado de compras, sábado de muita economia na sua televisão, no programa Aqui Tem. Estou aqui na Duque de Caxias, senhoras e senhores, pra te dar dica diretamente da Nobel Tintas. Isso mesmo, pra você que acordou hoje pela manhã, hoje sábado, aí você diz assim, ó, disse, né? Eu preciso pintar minha casa, deixar minha casa muito mais bonita, aproveitando as ofertas, promoções, sempre o melhor atendimento de Manaus. Bom dia! E você, é claro, tem esse encontro, viu? Aqui na Nobel Tintas, que eu tenho certeza absoluta que aqui você vai encontrar, assim, aquela cor que você quer aí, pra deixar sua casa linda. O quarto do seu filho, aquele azul, aquele rosa. Pois é, e a Carla está aqui, recebendo a Carla no programa Aqui Tem de hoje, pra dar essa dica, dica de luz, dica de cores pra sua vida. Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los em nossa casa. Assim a gente define, né? A Nobel está aqui pra apresentar pra vocês inovações. Temos cores pra sua empresa, pra sua casa, pro quarto do seu filho, da sua filha. Emerson, nós temos uma super facilidade. É uma novidade que só a Coral tem. São os testes fáceis. Você tem 240 cores prontas, que são cores tendências. A Coral pesquisou, porque hoje você tem um leque com mais de 2 mil cores. Então a Coral pesquisou as cores que mais saem e desenvolveu um leque menor. Nesse leque você vai encontrar o teste fácil de 240 cores prontas. Praticidade, né? Facilita a sua vida, o dia a dia da sua vida também. Você que pensa em ter aí no quarto do seu filho, no seu escritório, no seu apartamento, aquela cor do momento. Olha só, bacana, né? Essa cor foi a cor do ano de 2019. A cor tendência do ano de 2019 foi a escolhida. Então é o creme brulê. Você tem, eu posso até abrir aqui. Sim. Mostrar aí. Mostrar. Você sacode antes. Abre aqui o lacre. Já vem com um rolinho prático. Você retira aqui, ó. Tem um lacre. Já tem a cor, ó. Faz o teste na parede. Vocês estão vendo aí no vídeo agora, né? Essa demonstração aqui desse teste fácil que você precisa. Você, é claro, encontra aqui na Nobel Tintas para facilitar a sua vida. Ao invés de você comprar o galão, o latão, você pode comprar o teste. E olha só, agora é o seguinte, Carla. Temos a cor do ano, não é? Sim. Em 2019 foi a creme brulê. E esse ano é a praça de inverno, que é essa daqui. Ah, é essa cor aqui que você está vendo na tela. Essa é a cor. Essa aqui é para quarto, sala. Sala. Pode ser área externa, interna, quarto, sala, cozinha. Tenho usado muito metade cerâmica, metade com uma parede. Sim, é uma cor calma. Esse ano tivemos ainda o lançamento que a gente faz um evento em parceria com a Coral. Traz um especificador e faz essa apresentação da cor, né? Da cor do ano. Mas devido à pandemia, não foi possível. O evento foi adiado. Mas a gente já tem aqui para você utilizar. Nós temos arquitetos que já estão utilizando. Eu posso até te mostrar depois aqui no Instagram da Nobel. Ele marcou a cor. Que está aí o QR Code na sua tela para você aproximar o seu celular. Aqui na tela. Está vendo esse quadradinho aqui? Aí você aproxima e você vai diretamente para o Instagram aqui da Nobel Tintas. Aí você segue, compartilha, comenta. Aí você segue também, por favor, viu? Para você ficar por dentro de todas as novidades. O que é novidades, né? Novidades é sempre bom ter em casa, ter na sua vida. Além, é claro, da Coral, trabalhamos com outras marcas. Sim, nós temos outras marcas. Nós trabalhamos com a Icine, a linha da Icine. Tem a linha da Anjo, que é uma linha automotiva, tá? Tem muito produto chegando agora. Essa é a linha automotiva. Esse aqui são os efeitos especiais da Coral. Cimento queimado, velvete, noagem e o mármore. Área externa? Área interna. Área externa pode ser, mas área coberta, que não vai se escorrer a chuva. Olha só que bacana. Eu vou te mostrar. E a parede em HD. Isso, isso. Gente, essa dica que a gente está falando pra você hoje no sábado, te dando essa dica pra sua família, é porque sábado combina também de você reunir toda a sua família, fazer aquela reforma em casa, pintar a casa. Olha, não tem coisa boa, maravilhosa? Você reunir a família e fazer esse momento. Trazer esse momento, né? E comprar no melhor lugar. Horário de atendimento aqui da loja. Olha, durante a semana é de 8 às 17h30 e é o sábado das 8h até as 12h. Às vezes a gente até... Até meio-dia. Não, isso, isso. Sabadão. Hoje fica até meio-dia. Às vezes a gente até passa um pouquinho, vai até às 13h. Tem um café. Às vezes com uma loja, com um parceiro nosso, Coral, Iquini, Anjo. A gente sempre faz uma parceria de ter um café agradável. Maravilha! E o endereço? O endereço? O endereço de Caxias. Isso, no coração da Praça 14. Estamos na Duque de Caxias, número 978, Praça 14. Agora, Carla, forma de pagamento. Essa é o principal para os nossos telespectadores. Sim, hoje a Nobel, ela tem facilitado muito a vida do cliente. Tem um cliente que não quer vir ainda até a loja. Nós temos o drive-thru, como você mostrou ali na frente, né? Estacionamento amplo. A gente atende. Antecipa o atendimento através do nosso WhatsApp, que vai estar aqui para vocês. Já leva o produto para você. A gente pode enviar um link do cartão de crédito. Vai direto. Tudo sem aquele contato físico. Então, o cliente já efetua o pagamento. Dependendo do valor, a gente pode parcelar esse valor. Temos formas de pagamento à vista, débito, crédito e, às vezes, transferência bancária, né? Transferência bancária. Temos vários bancos que trabalhamos para facilitar sempre a vida do cliente. Tá certo. Obrigado, viu, Carla? Obrigado pela tua participação aqui no Acpey. E vou torcer para sempre sábado estarmos juntos aqui, dando aquela dica, viu? Dando aquela dica para os nossos telespectadores. E você que gosta de novidades, gosta de dicas, atenção, muita atenção, você de empresas também. Nós temos um setor especial de empresas, né? Para empresas. Temos, temos. Nós estamos com uma novidade. Eu acho que tudo que acontece nessa vida vem para melhorar. Então, diante dessa pandemia, a Nobel viu um novo nicho de mercado, que é essa necessidade que a gente tem de melhorar a limpeza em tudo. Então, é novidade quentinha. Opa! Gosto dessas novidades. Vamos mostrar. Vamos mostrar para você. Telespectador, a Nobel Tintas fica aqui na Duque de Caxias, no coração da Praça 14. Endereço, telefone para você entrar em contato hoje, sabadão. Dá uma passadinha aqui, aquele café, aquela água. Estamos te aguardando hoje no sabadão. Lançamento! Olha só, senhoras e senhores. Você que gosta! Olha aí, temos. Loucos por limpeza. É uma limpeza para a sua residência. Alta diluição, olha. Um litro, ele rende dez litros. É biodegradável, tá? Não há a intenção de não agredir o meio ambiente. Temos o refil. E toda essa linha aqui. Tem limpeza para churrasqueira. Olha aqui. Limpeza amaciante. Tem tudo. É uma linha completa que você vai encontrar aqui na Nobel, né? Loucos por limpeza aqui na Nobel Tintas, na Duque de Caxias. Endereço e telefone está na tela. Olha só que bacana essa dica. Obrigado, viu, Carla? Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Aqui tem. Faça aquele convite especial para os nossos telespectadores hoje no sabadão. Bom, eu convido a todos para virem conhecer, virem tomar um café com a Nobel, conhecer a nossa área de tintas, a área de limpeza para a sua empresa, para a sua residência. Nós temos materiais de limpeza que são apropriados para a alta desinfecção. É aquela limpeza institucional. Bacana, hein? Olha, eu vou te falar, viu? A loja é de tintas, mas você também encontra de tudo que você está precisando aí. Exatamente. A gente tem todo o material para ser utilizado também. O MOP, né? Eu acho que muita gente se viu dentro de casa tendo que fazer limpeza diária. E esse material, esse equipamento, ele vem para facilitar. Você não vai tocar em pano e espremer. Exatamente. Tem esse outro aqui que você já coloca o produto, ó. Ah, bacana. Olha só que legal, gente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, como funciona esse aqui, ó. É assim, ó. Olha só que maneiro. Aqui na Nobel Tintas você vai encontrar esse produto. E nós estamos com marcas excelentes, a Bralimpia e a Renko, que tem tanto produto quanto equipamentos de qualidade, né? E tem um preço muito bom. Nesse momento a gente, ninguém quer ter coisas tão caras, né? Isso aqui não é caro, são produtos acessíveis. Tudo isso é dica para você neste sabadão aqui na Nobel Tintas, que fica na Duque de Caxias. É uma dica imperdível, viu? E gostou, né? Eu sei que você gosta das nossas dicas. Então dá uma passadinha hoje sábado. Estamos funcionando até o meio-dia ou até o último cliente. Então não deixe a oportunidade de passar, não. Vem conhecer, vem tomar aquela água, aquele cafezinho. Carla, muito obrigado pela tua participação aqui no Arquitem com essa dica, essa dica maravilhosa. Muita cor, né? Tudo, tudo para facilitar a sua vida. Obrigada. Vocês são sempre bem-vindos. Eu aguardo você para vir conhecer. A gente vai ter o maior prazer em receber você. Isso mesmo. O Arquitem com muitas dicas para você e toda a sua família. Nobel Tintas. Bacana, hein? Gostei, viu? E hoje sábado combina, né? Você reunir a família e fazer aquela pintura bem bacana aí na sua casa. Gente, quero agradecer também as participações aqui. Você ainda não mandou a sua participação. O que você está esperando? Então faça agora mesmo uma selfie aí com toda a sua família. Eu aparecendo, viu? Envia para a gente. O número está na tela. Esse número é um número nosso da nossa produção. É o nosso WhatsApp para você participar de tudo que acontece aqui no Sabadão no programa Aqui Tem. Faça como o Anderson Carvalho que está assistindo o programa Aqui Tem nesse exato momento. Envia para a gente. E eu falo o seu nome aqui. E essa foto também vai aparecer no programa de hoje. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa Aqui Tem no Sai Daí Não. Aqui tem no canal. Aqui tem no canal. Aqui tem no canal.